Fala, galerinha! Sejam mais que bem-vindos ao Quer Que Desenhe? Depois dos episódios da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, chegou a vez de descomplicarmos a Guerra Fria. Tcharam! Período que durou 46 longos anos. Mas antes de começarmos, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. E não deixe de assistir o vídeo até o final, porque vai ter link com desconto para você assinar o Descomplica, hein? Vocês já devem ter percebido que na história os acontecimentos não são isolados. Então, para entender como começou a Guerra Fria, a gente precisa lembrar como terminou a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. Os Estados Unidos e a União Soviética eram aliados na batalha, lembra? Com a derrota do eixo, essas duas grandes potências saíram fortalecidas da guerra. E agora, eram rivais que disputavam o poder a partir de ideologias completamente diferentes. De um lado, estavam os Estados Unidos, que defendiam a expansão do capitalismo. E de outro, a União Soviética, pregando o socialismo. Tá, mas isso era só um problema deles dois? Não, 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 não. O restante dos países se viu obrigado, entre aspas, a escolher um dos lados para se aliar e ter proteção. O resultado disso foi a criação de um mundo bipolar, fazendo o mundo viver uma duplicidade ideológica. Outro acontecimento considerado também um pontapé inicial da Guerra Fria foi em 1949, quando a União Soviética cria suas próprias bombas nucleares. Isso foi visto como um desafio à liderança dos Estados Unidos. Ah, então você está me dizendo que assim do nada eles começaram essa birra? Nada disso. Ainda em 1945, ali no finalzinho da Segunda Guerra, os norte-americanos lançaram duas bombas nucleares no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Estão lembrados? Mostrando já ali todo o seu poderio bélico e militar. A segunda bomba, inclusive, foi considerada uma clara demonstração de força dos Estados Unidos para a União Soviética. É como se eles dissessem assim Viram, soviéticos? A bomba de Hiroshima não foi sorte. Nós já dominamos essa tecnologia. E lá vem mais guerras, destruição, mundo de cabeça para baixo, de novo. Vocês devem estar pensando. Bom, mais ou menos. Acontece que Estados Unidos e União Soviética nunca se enfrentaram diretamente de fato, sabe? E é por isso que o nome é Guerra Fria. Porque entre essas duas potências nunca houve um combate face a face. É importante entender que o que rolava era uma disputa ideológica, em que o tempo todo os Estados Unidos se mostravam melhores que a União Soviética, e a todo momento a União Soviética vai mostrar que ela é que é melhor que os Estados Unidos. É uma disputa geral, em que toda a ação de uma dessas nações desencadeia uma reação na outra. Entenderam? Não entendeu? Calma que a gente desenha. Os Estados Unidos chegam e criam o Plano Marshall para ajudar a economia dos países aliados europeus que ficaram desestabilizados depois da Segunda Guerra. Aí, em resposta, a União Soviética funda o Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Comecon, para reestruturar economicamente os países do leste europeu, que também sofreram com a Segunda Guerra. O mesmo acontece com a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN, uma organização militar para defender os países capitalistas lutando contra a expansão do comunismo e retalhando qualquer possível ataque soviético contra seus países membros. Como reação, a União Soviética aparece com o Pacto de Varsóvia, apoiado pelos países do bloco socialista e que tinham os mesmos moldes do seu rival. É através dessas instituições que percebemos claramente a formação dos dois blocos que nós citamos lá no início, o bloco capitalista e o bloco socialista. E nas práticas de espionagem também não foi diferente, não. Para saber quem era o melhor Sherlock Holmes do mundo, os Estados Unidos aparecem com a Companhia de Inteligência Americana, mais conhecida como CIA, e os soviéticos com o Comitê de Segurança do Estado, Serviço de Investigação da União Soviética, em que a sigla em russo é KGB. Achou que acabou? Achou errado! Pensa que foram mais de 40 anos de pura tensão em todo o mundo, que estava preocupado com a possibilidade de mais uma grande guerra, o que infelizmente não deixou de acontecer também. Porém, não nas mesmas proporções que as duas anteriores. Mas isso a gente fala já já. Os pontos-chave da Guerra Fria que você não pode deixar de anotar que costumam ser muito cobrados no Enem são a corrida armamentista, a corrida espacial e a crise dos mísseis de Cuba. Vamos lá. Um de cada vez para a gente não se perder e entrar numa fria na hora da prova. Ainda nessa onda de mostrar quem é melhor que quem, os dois países começaram a produzir arsenal bélico e tecnologia voltadas à guerra, com o objetivo de se afirmar como maior potência global. Isso foi o que chamamos de corrida armamentista, o que gerou um perigo de uma possível guerra nuclear em todo o mundo, obviamente. Por isso, a famosa definição de uma paz impossível, porém uma guerra improvável. Porque uma guerra entre eles podia destruir o mundo inteiro. Além das questões de armamento, Estados Unidos e União Soviética disputavam quem chegava primeiro ao espaço, criando a corrida espacial. Em 1957, os soviéticos lançam o primeiro satélite artificial, o Sputnik. Depois, em 1960, o primeiro foguete tripulado com um ser vivo. E em 1961, o primeiro voo espacial tripulado por um ser humano, Yuri Gagarin. Mas aí, os Estados Unidos chegam e mandam o primeiro homem para a Lua, Neil Armstrong, em 1969, levando a corrida espacial ao seu ápice. Lembram que esse período, entre as duas superpotências, era de pura tensão? Bom, um momento de muita tensão, que não podemos deixar de falar, e a crise dos mísseis em Cuba, que aconteceu, logicamente, em Cuba. E o que foi isso? A União Soviética montou uma base militar na ilha cubana, com a intenção de um possível ataque aos Estados Unidos. E aí, essa base de mísseis em Cuba causou uma tensão que durou 13 dias. Os 13 dias que abalaram o mundo. Isso tudo é considerado, até hoje, como o momento de maior tensão da Guerra Fria, que foi contornado na negociação entre o presidente Kennedy e Nikita Khrushchev, o premier soviético. Felizmente, nada aconteceu. Os Estados Unidos retiraram a sua base da Turquia, e a União Soviética também tirou a sua base de Cuba. Ufa! Bom, mas apesar de os dois não terem guerreado diretamente, como já falamos, Estados Unidos e União Soviética alimentaram vários conflitos pelo mundo. Eles se enfrentavam dentro dessas outras guerras, como na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. As duas superpotências estavam sempre presentes para mostrar a força de cada uma. O fim disso tudo, simbolicamente, é com a queda do Muro de Berlim, em 1989, que dividia a Alemanha Ocidental, capitalista, da Alemanha Oriental, socialista. E, enfim, o país germânico foi reunificado. E, oficialmente, a Guerra Fria acaba em 1991, com a desintegração da União Soviética, que já enfrentava crises econômicas e sociais há muito tempo. E depois desse momento do fim da Guerra Fria, a gente tem a nova ordem mundial. Mas isso já é assunto para um novo episódio. Gostou? Então dá o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo para a gente saber o que você achou. Se você ainda não é estudante de Descomplica, não dê bobeira. E aproveita o link de desconto especial aqui na descrição. Até mais, galera. Yey! E aí E aí E aí Tchau, tchau.